Bocage, vai-te, fera cruel, vai-te, fera cruel, vai-te, inimiga, horror do mundo, escândalo da gente, que um férreo peito, uma alma que não sente, não merece a paixão que me afadiga, o céu te falte, a terra te persiga, negras fúrias, o inferno te apresente, e da baça tristeza, o voraz dente, mordo, vil coração, que amor não diga, disfarçados, mortíferos venenos, entre licor suave, em áurea taça, mão vingativa te prepare ao menos, e seja, seja tal tua desgraça, que ainda por mais leves, mais pequenos, os meus tormentos invejar-te faça. Inscreva-te-se